E aí galera, tudo bem? Tava com saudade de vocês, viu? Estou na ativa novamente, estamos por aqui. Meu nome é Márcio, vocês já devem me conhecer. Hoje eu quero falar de duas ações que eu fiz na loja. Uma eu fiz esse ano e a outra eu fiz a partir do momento que eu comecei a loja iBase. Certo? Que foi no caso de agosto do ano passado. São ações voltadas para os colaboradores que eu percebi que faz muito bem pra eles e também pra empresa até um certo ponto. Certo? Quais foram essas ações? Antes de eu falar isso pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? É muito importante que vocês se inscrevam. Estamos chegando a quase 16 mil inscritos. Pra mim é um número muito, muito grande. Não é fácil o YouTube, tá bom? Não é fácil estar aqui toda semana, mas a gente está aqui por vocês. A gente tem propósitos, certo? E aí pessoal, o que acontece? O dia de aniversário é um dia importante na vida das pessoas. Pra muitas pessoas. No meu caso, eu não acho um dia importante. Certo? Só pra deixar claro. Mas pra muita gente é um dia importante. E aí o que acontece? Bora pra cá. No ano passado, assim que eu abri a iBase, eu fiz um acordo com os colaboradores. Ó, a partir de agora, no aniversário de vocês, eu vou dar folga. Então, assim, aqui na empresa é uma ação que o pessoal gosta bastante. No dia de aniversário, a pessoa tem uma folga. Às vezes, o que acontece? O cara está folgando na segunda. Ele pode escolher, por exemplo, ah, Márcio, eu quero folgar na sexta. Beleza, sem nenhum problema. Ele ganha uma folga, mas tem que ser dentro do mês do aniversário dele, a escolha dele, certo? E aí, o que acontece? Essa folga a gente não desconta do banco de horas que a gente trabalha, certo? A gente simplesmente dá a abona, entendeu? E o cara tem o dia todo de ir pra curtir. Só é prejudicado quem aniversaria dia de domingo ou nos feriados. Porque aí, automaticamente, o cara já está de folga. Então, assim, quem faz aniversário de domingo, não tem o que ganhar de folga, porque o cara já está de folga. E feriados também, automaticamente, a pessoa já está de folga. Eu não chamo pra trabalhar no feriado quando o cara completa o ano, certo? Então, essa é a ação que eu comecei assim que eu inaugurei a Ebace, que você pode fazer na sua loja. É um negócio bacana, tá bom? Não está dentro da CLT, mas é uma ação que eu acho bacana. Eu acho um negócio bacana. O cara, muitas vezes, aproveitar o dia dele, fazer algo diferente na vida, certo? E a segunda ação, eu comecei agora em Março. Março desse ano, certo? Estava começando com o meu financeiro. Quando eu não tinha financeiro, quando eu não tinha financeiro, 2020, 2021. Meu financeiro começou em janeiro de 2022, certo? Quando eu não tinha financeiro, eu pagava o meu décimo em julho. Os 50% do décimo que a gente tem que pagar até 30 de novembro, eu pagava em julho. Eu já adiantava. Não tinha muitos funcionários, então eu já fazia isso. E aí, o que acontece? Mas, no ano passado, foi um pouco complicado pagar o décimo. Foi um perrengue. Eu estava com muitas pessoas, certo? Então, era um salário, uma folha muito alta. Aí, eu falei, rapaz, eu não vou passar por isso novamente. O que foi que eu fiz esse ano? Eu decidi, como atualmente, o nosso time esse ano vai fechar com 21 pessoas, certo? Em média, vai ser isso aí, 20, 21. E eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um planejamento e nós vamos começar a pagar esses 50% do décimo agora em março, certo? Então, a gente começou a pagar 50% do décimo em máximo, em março. E aí, a gente está pagando de acordo com o aniversário das pessoas. Então, é assim. Todo mês, a gente escolhe três pessoas para pagar os 50% do décimo. Se o cara estiver completando o aniversário naquele mês, ele automaticamente recebeu os 50% do décimo. E se não tiver, tipo assim, porque como é muita gente, é muito variado e tudo mais, a gente pega as pessoas mais antigas e vai pagando por ordem, certo? Por ordem de aniversário, na verdade. Então, gente, por que eu fiz isso? Pagar 50% do décimo adiantado? Quando foi em outubro, tá bom? Quando foi em outubro, eu já tenho terminado de pagar 50% do décimo dos meus 21 colaboradores. O caso está com 20 agora. E aí, eu vou estar mais tranquilo para a folha de dezembro. Entendeu a parada, como é que é? Então, assim, gente. É um planejamento financeiro que eu poderia estar guardando esse dinheiro e botando na conta para pagar o décimo. Só que eu pensei, por que eu não pago logo esse dinheiro da pessoa? E aí, você pode me perguntar a máxima se o cara for demitido. Não tem nenhum problema. É debitado automaticamente da rescisão, até porque ele assina bonitinho, tudo ok. Entende, pessoal? Então, para a gente, isso não é um problema, tá bom? Então, assim, é uma ação para você que tem muitos funcionários, ou até mesmo a sua empresa não é grande. Por exemplo, a sua empresa não é grande. Tu, às vezes, tem cinco funcionários. Cara, faz um planejamento, começa a pagar cinco. Se você tem certeza que o time vai continuar e tudo mais, porque, assim, a minha perspectiva é não mudar meu time até dezembro, tá? Meu time está muito fechado. E por isso que também que eu tomei essa decisão, tá bom? E aí, o que acontece? Se você tem uma empresa que não é muito grande, mas não está faturando muito, tem cinco colaboradores, Vamos considerar aqui um salário mínimo, né? Em dezembro, dá nove mil reais a sua folha. Fora INSS, fora FGTS. Com mais nove do décimo, dá dezoito mil. Entendeu? Às vezes, o cara está apertado. Olha o planejamento. Quando for em junho, paga cinquenta por cento para um. Juro, paga cinquenta por cento para outro. Agosto, paga cinquenta por cento para outro. Setembro, paga cinquenta por cento para outro. Outubro, você já tem terminado. E aí, no dia trinta, que era o dia, a última data, para você pagar os cinquenta por cento do décimo, você já tem pago todo mundo e você não vai sentir no seu bolso. Porque todo mês, se você tem cinco funcionários e tira meu salário mínimo, se for meu salário que o cara ganha, para pagar um colaborador, você não vai sentir. Agora, se você tirar de cinco no mês de novembro, você vai sentir. Então, assim, graças a Deus, gente, eu já paguei seis pessoas, certo? Seis pessoas, ou foi nove, um financeiro que sabe. E eu decidi, justamente, e eu estou pagando, não estou pagando junto do salário, eu estou pagando no dia quinze. Dia quinze ou dia quinze, o pessoal já sabe quem está completando o ano. Inclusive, hoje é dia quinze, hoje a gente pagou, né? O pessoal está completando o ano, a gente está dando os cinquenta por cento do décimo adiantado para ficar bom para a empresa e a pessoa também faz o que quiser com o dinheiro, entendeu? E aí, a máxima é o que o cara gastar. Aí, a gente não tem controle do que a pessoa está fazendo na vida, né? Então, pessoal, essas duas dicas que eu estou falando para vocês é para melhorar a empresa, certo? E para melhorar o seu fluxo de caixa também para você não passar perrengue no final do ano, entendeu? Para você simplesmente não ficar sem capital no final do ano, que é uma data que você tem que ter dinheiro para você fazer suas compras. E como eu falei para vocês, automaticamente a gente já tem que fazer essa provisão. Mas, se é de ficar na conta, eu prefiro, não, vou logo pagar o pessoal para eu ficar livre e ficar em paz. Então, resumindo, qual é o meu planejamento? É quando for no dia 30, eu já pagar, pelo menos, algumas pessoas já o décimo, dar alguma coisa e ficar muito menos para o dia 20 de dezembro, que é a data limite para pagar os outros 50% do décimo, entendeu? Principalmente porque a minha folha é paga dia 5, dia 6 ou dia 7 e dia 20, 21 ou 22. Então, vai ficar uma folha mais ou menos nessa data, entendeu? Beleza, pessoal? Gente, não se esquece, estamos com um podcast toda terça-feira ao vivo, 19h30, aqui nesse YouTube. Estamos com o nosso canal no Instagram, pode crescer mais, não deixe de seguir várias dicas todos os dias. E, claro, o perfil da minha loja, você que tem loja e quer algumas vídeos bacanas, é só seguir a gente, beleza? Deixa o seu comentário que você achou, se você já faz, se você não faz. É muito importante o seu feedback. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!